Bem-vindos ao Puxão Energético com Manish Malhotra. Todas as suas projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que você tem hoje, de você e de qualquer outra pessoa, vamos destruir e descriar, por favor. Certo e errado, boi e mal, pode poque, todas as nove curtas, garotos e alens. Todas as projeções, expectativas, separações, rejeições e julgamentos que você comprou de outras pessoas sobre você mesmo. Vamos destruir e descriar, por favor, e devolver ao remetente com gotas de consciência. Certo e errado, boi e mal, pode poque, todas as nove curtas, garotos e alens. Respira fundo. Respira fundo de novo. Respira fundo. Respira fundo. Respirando gentilmente. E em paz. Comece a expandir em todas as direções. Para dentro da Terra, conforme a Terra, junto com a Terra. E para dentro do espaço infinito e além dele. Se conecte com todo mundo no planeta. Todas as pessoas. Todas as pessoas no planeta. E se conectem com todas as moléculas. O que é requerido para o fluxo energético? Um puxão energético? Quem está colocando uma barreira? Quem está escolhendo ser neutro? Quem está puxando energia? Quem está empurrando energia? Que escolhas estão disponíveis hoje? Que não estavam disponíveis ontem? Se você notar alguma separação. A quem pertence? A quem pertence? Relaxe e receba. E vamos expandir ainda mais. E vamos expandir ainda mais. Relaxe ainda mais. Relaxe ainda mais. Quantas computações. Você pode relaxar para fora delas. Quantos programas você consegue relaxar e sair deles? Quantos programas você consegue relaxar e sair deles? Deixe que isso cresça. Então, vamos lá. E se você não tivesse mais que preencher esse espaço? O que você pode criar com esse espaço? Se você conseguir se manter relaxado por mais alguns minutos, pratique e receber mais. Se você quiser abrir seus olhos e seguir em frente, você pode fazer isso. É isso que temos por hoje. Muito obrigada e tchau, tchau. 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 Tchau.